48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... Fala galera, beleza? Urso Pai do Game na área trazendo pra vocês Insurgency, e galera, hoje eu tô aqui numa missão cup, 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 é, na missão cup, é, só tô pegando meus negócios aqui, munição AP, é, filéu do boi, beleza, já não vamos começar jogando, os caras já estão no meio da missão aqui, e galera, tô trazendo esse jogo novamente aí pra vocês, por que eu gostei muito desse jogo, e tem uma Estou no meio dos tiros. Ou não. Opa, droga. Ai, estou no meio dos tiros. Corre negada. Chegou. Aí. E eu gosto de ficar de camper, que assim eu morro menos. Mais ou menos. Trocar aqui. Me engane. Não, não é perto. Não dá de ir perto. Vou dar essa pegadinha aqui. Eita. Pegar esse negócio aqui que é bom. Eita, deu um pouquinho de lego. Nada que impeça. Filha da mãe, para de jogar esses smoke. Toma. Só porque você jogou. Não sei se você não quer descontar em alguém. A cabela agora é louca. Ah, para de jogar esses smoke, cara. Desse smoke na bunda. Seu filho de uma mãe de três tetos. Eu tenho que pegar! Ah, vai, 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 vai. Não pode ligar. Ficar esperto aqui que pode vincar em cima da ponte e eu... Opa! Você morreu. Só acho que ele morreu. Não tenho certeza. Morrer aí, filho de piscate. Eu gosto de falar com meus amigos assim. Hehehehe. É, vamos por aqui. Não tem ninguém aqui para me matar. Vamos ficar aqui para capturar a base. É, a base não. Um ponto, né? E eu saio. Sai. Eita, troquei. É, mas galera. Esse jogo aqui é bem... Bem top mesmo aí. Eu curti bastante. Ele tem bastante realidade aí, né? De guerra, né? O que que é errado? Pode ser, não sei. De guerra. Tinha de cobre. Vou colocar o braço aqui. Me pé, né? Acho que os negros vão vir correndo. Hahaha. Opa, morri. Ei, que sorte hein? Bem no começo você já morre. Que legal. Tem um tempo ali em baixo, não sei porquê, mas... Tem um tempo de... 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 Ficar atacando a gente, eu acho, não sei. Eu nunca preci atenção nesse tempo. Olha o que, os caras estão jogando bem aqui agora com nós. Comigo. Acho que antigamente os caras que eu jogava, pelo amor de Deus. Eu odeio essa mira. Essa mira aqui, o cara está aí. Vai dar lag no meu. Lag não, demora três dias para abrir a mira. Aqui nessa aqui, olha o cara, coloca no olho e já abre. Olha o cara ali em cima. Nossa senhora, mas você mirou aqui, meu. Tudo bem, vamos continuar com isso. Não, isso não. Já está, tem um fenômeno aí. Você está fazendo que é eu. É eu isso aqui, sabia? Toma essa para você ficar acordado. Vamos avançar para o C então. Ah, ainda vamos para o C. Toma essa aí, rapaz. Aqui é munição AP. Vou colocar o modo de arma. Não sei se eu matei, mas eu atirei aqui. Tira na manhã ali em cima. Ah, mas cadê os caras? Nem vi. E aí, não está os caras? Eu tiro o print toda hora que eu morro desse negócio. É muito massa a carinha que ele se usa, que alguns faz. A miniatura você vai ver que é um cara que ficou... A foto dele ficou meio gay, mas ficou muito massa quando eu tirei. Ah, você vai morrer. Do jeito que você está atirando nele aí. As costas, as costas. Olha. Olha o carinha, velho. Não, vou pôr o irmão nesse nele. Parece que está jogando bem. Vamos ver esses aqui. Let's go, boys. Eu falei meio alto aqui, porque meu microfone está baixo, entendeu? Então tem que falar alto. E eu estou no servidor brasileiro, estou falando inglês. É, parabéns. Estou no servidor brasileiro, na América Latina aqui, estou falando inglês. Ai, que droga. Avança, avança, avança. Avançar, porra. Avançar. Let's go, let's go, boys. Anda logo, seus porra. Não quero jogar, cara. Oh, meu Deus do céu, hein. Só tem ele vivo. Ah, não. É, só tem ele vivo. Ferrou. Olha lá. Eita. Deixa eu ver as armas que eu tenho aqui, por enquanto, que esses caras não estão boiando aí. Eu tenho essa M16A4, né. É, conheço por M4A1, alguma coisa assim, mas é parente, não é a M4A1. Tenho a AC, eu tenho a SKS e tem a coisa. Eu vou jogar com a SKS aí, por causa do Dragon SKS. Eu não quero essa intrigadeira. Eu não quero essa Flash Knight. Quero a holográfica. E eu quero um supressor. Acho que eu fui desconectado. Não, sei lá. O cara tá à esquerda dele. Ele tem que estar no chão. Então, estamos aqui ainda. O cara falou que tava deitando no chão ali. Morre, então. Morre rápido, hein. Morre rápido, hein. Vamos lá, velho. Boa, moleque. Vamos embora aí. Agora avança. O moleque tá indo na calma dele. Tá certo ele. Eu acho que tinha que ir correndo. Porque nós estamos com pressa. Ele tem que explodir essas bombas, esse negócio aí. Taca. Taca. Bomba. Aê, filhão. Taca a bomba aí, filhão. Será que ele sabe que é pra explodir o cachê? Eu acho que não. Cata. Taca. 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 Bomba. Pega. No chão, filhão. Não adianta falar, eles vão ver. Falar não, mas escrever, vê. Eu acho que não vê, não. Vê sim. Vê? Vê. Daí aparece, tipo, meu nome, né? Morto, não sei o quê. E o que eu escrevi? Olha lá. Parece que nem o do Zé Lose aí. Porra, ainda tem nego, velho. E o pior, tô gravando essa partida, viu? Nice. Very nice. Grava pro meu canal lá que tem que colocar uns vídeos, hein? Bacana, é a primeira coisa que eu apareço, né? Não tá aqui. Não brilho, não, pô. É áudio. Aí. Fala, Doni. Vê, rapaz. Tá lá no fundo ou saiu? Acho que ele saiu. Não liga não, tá, galera? É meu motivo que cheguei com o caso aqui. Vamos reiniciar a partida aqui. O que foi? Tem um ataque pesado de presença em esta área. Em caso de se acelerar. Onde o Zé Lose vai se acelerar os objetivos. E destruir qualquer arma de caixa que você encontra. Cuidado por atingos de caixa. Eu espalhei o meu pão. Aham. Tudo bem. Reloadando. Bom, vou começar a partida aqui de novo. Todos estão prontos? Vamos lá. Vamos lá. O KS-KS aí. KS-KS. Eu nem sei como é que joga essa aqui. Eu não gosto dessa arma. Deu-lito não. Aí, já morri. É, meu Deus do céu. Quem que é o Kaito que eu tava falando? Ok. Reloadando. Meu Deus do céu. Já morri. Caraca. Larga minha arma aí. Pega não. Pega não. Filha da mãe. Deixa eu pegar aqui. Pegar a minha de volta aqui. Que eu não gosto de ter a arma dos outros. Aí. Tão com a minha arma não. Vou dar um corte aqui. Eu vou voltar na hora que começar a partida de novo. Beleza? Então vamos lá. Bom, galera. Eu voltei aqui. Eu esqueci aqui que tô com problema no meu... No meu... No meu Vegas. Sunny Vegas aqui. Eu... Não vou poder ficar dando parte não. É que eu não vejo a timeline dele. Eu não vejo embaixo assim... O som. O som se mexendo assim. Eu não tô vendo isso. Então eu não vou dar corte não. Eu vou continuar assim mesmo. É... Só pra... Coisar aqui. Mas eu acho que já tá... Tá dando tempo aí já. Eu... Eu... Nós não vamos conseguir completar a transmissão aqui. Por enquanto. É... Tem que ser com paciência e tal, tal, tal. Um monte de coisa aí pra gente fazer rapidinho de transmissão. Valeu? Mas é o seguinte. Eu... Quero o like de vocês nesse vídeo. Porque... Eu... Vou tá trazendo mais aí pro canal. E... É o seguinte. É... Então... Eu não sei o que eu falo agora. O que que eu ia falar? Ah, vamos jogar aqui. Deixa eu morrer mais dessa vez. Deixa eu morrer mais dessa vez. Daí a gente... A gente finaliza o vídeo. Mas eu já quero o like de vocês aí nesse vídeo pra ajudar aí. A divulgação e tal. As paradas aí. Compartilhar. Todas essas coisas aí. Eu vou baixar aqui, ó. Ah, não dá pra ver. Ih, morri. Caraca. Marquei demais agora, hein. Ó. Mais uma printinha. Mais uma print. Mas então, galera. É isso aí. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau.